vai começar. O show do Tony Canabrava. Tony Canabrava. Na Rádio Baiana de Ilhéus. No oferecimento da Berimbal Gourmet Restaurante e Lanchonete. Para você agora também delivery no número setenta e três três dois três um cinquenta e seis quarenta e um. E o mercado delivery de Ilhéus com os melhores preços em cestas básicas e os melhores produtos para você. Burger Chef desde dois mil e dezessete hambúrgueres artesanais feitos com carnes nobres de churrasco. O fenômeno está no ar. Vai começar o show do Tony Canabrava. E aí periquito? Vai ficar aqui bebendo, não vai passar o som não, rapaz? Trabalha em primeiro lugar, depois da cachaça, antes, durante, depois. Solta o bumbo, solta o bumbo primeiro, vai, vai. O baixo, o baixo, o baixo. O baixo está baixo, aumenta mais um pouquinho, rapaz. Asal está na bateria, por favor, asal está. ervice.com.br. working on the Rafael lisation.com.br O médio, o médio, o médio, médio, que dê um nome, que é quem famosa, que ecopo 들어. Geralt, 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 siga Tonicana Brava, venha Eu tô passando bem Passando o som Tô passando o som Quem chegou a dia vai Foi Tonicana Brava Tonicana Brava Vai, vai, vai Rádio Baiana de Ilhéus Show do Tonicana Brava Show do Tonicana Brava Cheguei hoje, doidão Edmundo Edmundo Deguinto Meu pastor, Edson Neve Eu tiro lá Jm, tamo junto Jm, no oferecimento da Birimbal Gourmet Burger Chef Mercado Delivery Eu tô nojento, meu amigo Pretinho Multimarcas Aquele abraço Império Gourmet Se eu for falar tudo Eu tô lascado Mas eu não posso deixar de falar Também da minha querida Marmita Fit E hoje eu tô nojento, viu Hoje eu tô feliz Hoje eu tô emocionado Tava no programa ali, ó Viz? Papo com Boleta Programa, viu, lá no YouTube Vai lá no YouTube Papo com Boleta Vê lá o programa de hoje Que foi nojento hoje Eu fui nojento hoje E Edmundo tá aqui todo delicioso Depois que o cara falou Que tava todo molhado Com a voz dele Ele botou uma camisetinha Filma aí Que eu quero ver Filma aí Olha aí, ó Ah, rapaz O povo aqui tá nojento, viu E eu também Tô no oferecimento hoje, ó Da Trilha Fé, Edito Filma Trilha Fé Marca a Trilha Fé aí Ó o bonezão Tá ensinado pela Trilha Fé Ó lá Rádio Baiana também Filma Edmundo lá Rádio Baiana tá nojenta Tá alzado hoje Trilha Fé Mas vamos de música Vamos de música Vamos de batidão Que pra me relaxar Tomar cachaça Que eu tô muito feliz Tomei um café da minha sogra Hoje, emocionante Uma banana real Com cafezinho com leite E ela sabe até o ponto do açúcar Bota pouco açúcar Eu te amo Minha Simone Bisco Minha top da galáxia Vamos ver Sucesso Vocês mulheres Pra você aprender E tá aí seus homens Sabe por quê? Às vezes não é batom É caturraba É verdade Eu e você Minha mulher tá louca Minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Minha mulher tá louca Minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Aí eu falei assim pra ela Calma, calma Isso não é batom É caturraba Calma, calma Isso não é batom É caturraba Calma, calma Isso não é batom É caturraba Calma, calma Isso não é... Segura! E onde é essa? E onde é essa? Na noite passada Você tava lá na festa E onde é essa? E onde é essa? Na noite passada Você tava lá na festa Calma, amor Isso não é batom É caturraba Calma, calma Isso não é batom É caturraba Calma, calma Isso não é batom É caturraba Calma, calma Isso não é batom É caturraba Sua amiga que falou comigo Sua amiga que falou comigo Ela tava com uma caturraba Eu achei que você tinha visto Sua amiga que falou comigo Sua amiga que falou comigo Verdade, amor! Isso não é... Coricona, bravo, bem! O senhor é que não é que vai ver? Eu, Riveira! Fragolino! Minha mulher tá louca, minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Minha mulher tá louca, minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Vocês, mulheres, vão se acreditar nos seus homens, sabe por quê? Porque às vezes nem é batom, é catuaba de verdade Porque nos tempos de hoje tem batom... Tem batom não! Tem catuaba até de batom, tem catuaba de maquiagem, tem catuaba de açaí Tem catuaba até de beijo hoje Então passe a acreditar nelas, por favor, neles, por favor Aí eu falei assim pra ela Calma, calma Isso não é batom, é catuaba, 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 calma, calma E aí